Webe, 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 saí da aula, uhuuu, já tá anoitecendo o fim de aula, ai meu Deus galera, muito, muito top, agora que eu saí da aula, bebê Kira em toação aqui no canal do Kira, eu vou simplesmente para casa, por que galera, porque eu preciso me alimentar, não, pera aí, pensando bem, eu posso me alimentar dessas frutas, não, 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 porque daí, se eu, eu não, se eu me alimentar das frutas, eu não preciso nem ir para minha casa, por que daí eu já vou estar alimentado, e vou estar sem fome, para ir direto no meu ponto de encontro, não brincar com nós, que a gente marcou de sair daí de escola, e só ir comer, e já vamos se encontrar lá na torre, né, lá no farol, para a gente fazer as nossas claquinagens por aí, então, vou comer mais umas frutinhas, nossa, essa abacaxi tá uma delícia, eu só quero agora comer uma maranja, cadê, será que tem maranja, aqui é uma maranja, eu quero comer uma maranjinha, para a gente conseguir ficar bem, bem, ó, nossa, que delícia, galera, isso aqui tava muito bom, agora sim, eu tô satisfeito, partiu para a torre, encontrar o bebê Nolian, para a gente fazer várias, várias, várias sapecagens hoje, vamos aprontar muito, que top, mano, isso aqui é muito top, deixa eu vir aqui, ele já deve estar lá essa hora, porque, na verdade, talvez não, né, galera, eu acho que eu vou chegar primeiro, porque é o seguinte, é, eu, eu, eu comi na praia, né, ó, deixa eu ver, cadê, é, ó, o bebê Nolian não tá aqui ainda, pessoal, mas ele vai chegando daqui a pouquinho, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar ele aqui, tá bom, e aí, na hora que ele chegar, a gente já vai fazer várias e várias coisas, vou tirar essa mochila, vou tirar a mochila, porque eu já nem quero, hoje é, hoje, é, 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 fim de aula, fim de aula acabou, acabou, saí da escola, acabou a aula, agora é só a traquinagem, deixa eu tirar esse tênis também, que minha mamãe fala que eu tenho que ir de tênis para a escola, mas o negócio que eu gosto mesmo, é ficar descalção, mano, descalção, então agora é só esperar o Nolian chegar, galera, hi, 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 é, não tá vindo, deixa eu ver, não tá vindo ainda, ai, meu Deus, galera, tá, eu tô começando a ficar meio preocupado, já faz umas horas que eu tô aqui esperando o Nolian, e nada dele aparecer por aqui, deixa eu ver se ele tá lá na casa dele, porque se ele não estiver lá, eu também posso perguntar pra mamãe dele se ele tá lá, né, pra, pra dona, é, a dona, a dona Nolian, sei lá, é a mãe Nolian, é, a mãe Nolian deve tá por aí, ela é muito engraçada, aparece em alguns vídeos, então deixa eu ver se ela tá por aqui, e se ele tá aqui também, por que que ele não foi me encontrar, ô Nolian, ô bebê Nolian, dona Nolian, ué, cadê, dona Nolian não tá aqui, bebê Nolian não tá aqui, ué, será que não tem ninguém em casa, isso aqui é o quarto da dona Nolian, então não é aqui, ô bebê Nolian, ué, meu Deus, galera, ele não tá aqui, calma, deixa eu ver, será que ele tá em algum outro lugar, vamos procurar aqui pelo centro, eu não acredito, será que o bebê Nolian foi fazer as taquinagens sem mim hoje, ele não seria tão, 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 tão ruim assim comigo, meu Deus do céu, bebê Nolian, cadê você, ah, meu Deus, não acredito, tá, galera, agora eu tô ficando preocupado, o Nolian é meu melhor amigo, se ele fosse em algum lugar, ele ia me avisar, onde é que será que ele pode tá, será que ele foi raptado, será que alguém pegou ele, o homem do saco, será que o homem do saco passou por aqui, não, meu Deus, calma, a gente tem que achar alguém suspeito, alguém suspeito, que tenha um saco nas costas, será que o homem do saco tá por aqui, eu pego a XD, eu não acredito, eu não acredito, ele colocou o Nolian dentro do saco, se ele estiver aqui, calma, calma, galera, vou pesquisar, vou procurar, eu vou fazer isso, bebê Kira, bebê Kira em ação, se escorre aqui, olha pelos outros lados, continua, é, seguindo, seguindo, meu Deus, meu Deus, galera, calma, ah, eu fiquei preso, eu fiquei preso sozinho, ai, consegui escapar, caraca, meu Deus, galera, ele não tá atrás do robôzão, não tá atrás da escola, não tá na casa dele, não tá na torre, onde é que será que ele pode tá, meu Deus, eu preciso pensar, e eu preciso colocar o Kira em detetive em ação, é isso mesmo, tá, vamos pensar, pessoal, onde foi a última vez que eu vi o Nolian hoje, é lá que eu tenho que começar a minha investigação, e pelo que eu me lembre, ah, pensa, bebê Kira, pensa, bebê Kira, lembrei, eu vi ele no intervalo da aula de hoje, é verdade, depois do intervalo da aula, não vi mais ele, calma, então ele deve tá aqui, será que ele ainda tá na escola, não acredito, vamos entrar pra ver, galera, vamos entrar pra ver, calma, tá certo, na sala de aula tá certo, todo mundo já foi embora, tá, aqui não tá, Nolian, Nolian, ué, hã, quem é aí, eu tô escutando a voz dele, eu tô escutando a voz dele, calma, ele deve tá por aqui, vocês tão ouvindo isso, galera, calma, ele deve tá dentro de algum desses armários, armário aqui, Nolian, você tá dentro de algum armário, ai, meu Deus do céu, hã, ele tá contando, pera, pera, ei, robôzinho, você viu o Nolian, meu amigo, bebê Nolian, ele é uma criancinha, bebê, igual eu, onde é que tá vindo essa voz dele, galera, calma, achei você, Nolian, que doida é essa, mano, o que que você tá fazendo aqui, ô, doido, o que que você chegou, ei, me diz uma coisa, O que? O número vem depois do 596, 596, ah, 597, 597, o que? Mas por que? Não, pera, isso não é o que eu tô pensando, Nolian, a escola tá fechada, mano, nem era pra você tá aqui só hora, 600 hambúrgueres, Calma aí, você tá querendo dizer que você comeu 600 hambúrgueres? Desde que eu comecei a contar, Ah, meu... Porque antes eu come o rosto de contar também, então eu devo estar nos 600 de 2, Você tá louco, Nolian, por que você comeu tanto... Calma, você já tinha comido hambúrguer antes alguma vez? Não, eu vim pegar o leite e aí tinha essa coisa do lado do leite, e aí eu falei, meu Deus, isso é a melhor comida do mundo, Calma aí, Nolian, você se apaixonou por hambúrguer? Sim, você não gosta? E você tá esse tempo todo aqui, desde que acabou a aula, desde o nosso intervalo escondido comendo hambúrguer? Eu não consigo parar de comer mais não, 600 de 1... Meu Deus, galera, o Nolian tá comendo hambúrguer desde de manhã! Cara, se alguém te pega aqui, você vai se lascar, mano, o Admin pode te dar uma bronca! Ah, mas pelo menos eu já comi bastardão, né? É, é melhor você parar, você pode ficar com dor de barriga, Nolian! Como que você sabe que eu tô com dor de barriga? Você tá com dor de barriga? O corrente do dor de barriga, eu preciso de banheiro! Nolian, como você acha que alguém vai comer 600 hambúrgueres de uma vez e não vai ficar com dor de barriga? Você tá maluco? Ai, não tem lugar! Não, não, não! Ai, eu não quero nem ver isso, galera! Nolian, vem aqui fora, rápido! Vamos embora, vamos embora! O robôzinho tá aqui! Você é doido? Você fez toronço na cadeira do professor, do diretor! Não é porque eu não consegui segurar! Ai, meu Deus! Corre pra onde você puder, mano! Calma, calma, vamos pra trás do robôzão! Ali é seguro, ali é seguro! Meu Deus do céu, galera! Que doideira foi essa? Por... Calma! Por que que você não fez esse toronço na sua casa em vez de ficar lá comendo hambúrguer, Nolian? Eu ia estar longe da minha casa, eu não ia dar conta de chegar lá, né? Meu Deus do céu! Agora você vai estar... Você tá viciado de hambúrguer? Eu acho que agora eu sou um amante de hambúrguer porque eu amo hambúrguer e o meu sonho agora é ser uma hamburgueria. Você tem um... Você quer fazer uma hambúrgueria? Quero ser uma hambúrgueria quando eu cresço. Ai, meu Deus, galera! Pelo menos esse vídeo é alguma coisa e graças a Deus você não sumiu. Nossa, pensei que você ia sumir do pra sempre. Mas beleza, amigo! Então, vó, vamos pra casa que daqui a pouco sua mãe vai ficar preocupada igual eu já tô preocupado, hein? É... Minha mãe! Meu Deus do céu, me dá pra... É, lógico! Vai, Nolian! Vamos nessa! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.